Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, joga, joga E o vídeo de hoje é experimentando combinações estranhas de comida Como assim? Cara, é isso. Experimentando combinações estranhas de comida Você não tá dançando funk não, né? Não, hoje não É, né? Não tá não Ô, gente, esses dois aqui, eu vou fazer um vídeo dançando funk com esses dois Virou mania agora Virou mania Não, eles tão muito dançarinos Vamos lá Braga, André, vocês gostam de experimentar coisa meio estranha assim? Ah, eu sou meio doido, né? Ah, eu também não sou normal no barco não Não, uma coisa que todo mundo já, batata frita com o sorvete Já, bom demais Bom demais, bom demais Todo mundo, todo mundo Maravilha Agora, outra coisa Ahn, esquisita Eu acho que eu não sou... Pão de queijo com ketchup Pão de queijo com ketchup eu acho muito gostoso Eu também gosto, mas é estranho Pão de queijo com creme de avelã é bom, pão de queijo com tudo é bom Creme de avelã com tudo também é bom É, isso é verdade Bom, vamos ver então o que a produção separou aqui pra gente Mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Meio dia Sábado e domingo? Um Isso aí Eu fiz assim, mas não é dois, tá? É dois que é sábado e domingo Isso Estou ansiosa Vai que a gente descobre sabores novos, né? E vende aí pra grandes marcas É Produção Traga a primeira rodada Vai que vira mania Vai que... Primeira rodada Torta de frango com achocolatado Achocolatado Bom, não sei se eu acho tão esquisito Achou muito gostoso? Não é É esquisito, não é? O leite com achocolatado veio que... Sei lá, cara Não combina Não combina É esquisito Não combina Mas... Uma nota de 0 a 10 6 7 Eu dou 6 também 6 Eu vou 7, sabe por quê? Porque é comível, tranquilo Tipo assim, eu acho que com café seria melhor Com suco, com refri Mas é melhor que você comer Mas eu acho que vou lá dar pra comer assim Mas dá pra comer Comeria suado Sabe o que eu faria primeiro? Comeria toda ela e depois beberia todo ele É Na verdade isso aqui não é um negócio que você vai planejar comer isso aqui Isso Isso aqui é o que vai ter Aconteceu É Espontâneo Bom, próxima rodada, segunda rodada, vamos lá Depois nós vamos votar em qual for melhor Independente da nota, beleza? Porque a gente não sabe dos outros também, né? É, é Vamos lá então, pra segunda rodada Pipoca com limão Braga falou que já experimentou Eu não experimentei Eu gosto demais Sério? Eu tô curiosa Eu não experimentei Ó, esse vídeo, na real, gente Não é pra gente dar uma... Tipo assim, é pra gente dar uma nota da nossa opinião Mas é muito uma questão que, tipo assim Não é uma coisa normal com uma coisa normal É uma coisa que, tipo assim Possivelmente, mas não é normal Tem gente que gosta Que não é comum É, não é comum Justo Isso aqui eu vou dar um... Igual isso Você falou que gosta Pipoca twist Pipoca twist Gostei desse nome Bom, vamos provar então Alegria Estou curiosa Porque eu acho que pode ser que molhe a pipoca E ela vai ficar murcha Aí fica ruim a pipoca murcha É, eu gosto de limão Eu também Por isso que eu acho muito bom Limão é bom com tudo Limão com limão fica bom Mas você perdeu o gosto da pipoca, né? É, ficou meio macia É, ficou meio macia Molhada Parece que tá babado Você botou na boca Parece que alguém encheu a boca E deixou cair uma Eu amo Ai, eu amo, gente Não isso Do caso Não, não voltar com a pipoca no pote Ah Você ama o quê? O que eu comentei Tipo assim, é muito isso Dá risada Olha Ah, gente Eu tô continuando comendo Porque eu gosto de pipoca Não é muito bom não Não é muito bom não Não é bom demais Não Bom demais Isso aqui eu dou 6 também 9, 6 Cara, eu dou nota 5 Viu? Estragou? Jura Eu amo pipoca A pipoca pura é melhor Porque com isso Então é 5 Ah, eu acho melhor assim Sério? Eu dou 10 Cara, eu sou apaixonada com pipoca Eu gosto de pipoca com sazol Pipoca doce com leitininho Pipoca com chocolate Calde chocolate em cima Pipoca com manteiga Aí você vem me tá com limão Limão? Vai cair uma parada toda Vai se você assistir o filme Vai lá o limão Poxa Fala Não tem nada a ver Se você assistir o filme Espremer uma parada Eu dou 5 Imagina eu ir no cinema Levando o limão na bolsa Aí pensa a pipoca Você compra rapidão Espreme Não, vai ficar molhadão Fica tipo Bora, gente Terceira rodada Pode ficar pra você Sota aí Bora, vai Terceira rodada Alegria Essa daqui tem que respeitar Quem nunca foi no fast food Quem nunca A melhor Eu acho Não é possível Essa aqui ela já é bem comum E ela é uma coisa que eu gosto Eu gosto Eu também Eu gosto também disso aqui Isso aqui é legal Mas Isso aqui é legal É muito agradável Calma, ele tá mais durinho É Tá congeladinho Ih, aí Deu ruim pro seu irmão aqui Vou te falar, gente Eu Eu sou uma pessoa Que gosta De experimentar Não, não gosto não Vou ser sincera Não gosto de experimentar coisa estranha não Mas É legal você descobrir uns sabores assim Antes de falar que não gosta É melhor experimentar Então, eu não sou muito assim não Eu olho o juco Eu não quero não Mas Eu gosto também de experimentar Eu olho o juco também É Mas o que que acontece A batata foi uma coisa que eu experimentei Indo no fast food doais E o lance é o seguinte A gordura da batata Com o doce do sorvete Ele é esquisito Mas é legal Só que eu prefiro comer a batata com ketchup E depois comer o sorvete Tranquila, normal Então, tipo assim Não é uma coisa maravilhosa não É uma coisa mais normal Mais comum Que dá pra fazer Mas eu não dou um dez ainda não Eu acho que sim Eu não dou dez não Eu dou um oito pela comunidade Por ser comum Comunidade não Por ser comum Comunidade é uma comunidade no Orkut É uma comunidade no Orkut É uma batata com sorvete Eu dou oito por ser comum Entre as pessoas e tudo mais Mas Não é o alto não Não é um dez não Não é ruim Mas não é um negócio que você vai fazer É, entendeu? É um negócio que você faz ali de brincadeira Uma, duas Não é a toda Pega a batata toda e comece no cheio Não, não quer de chupa É muito melhor Muito melhor Mas é um negócio que dá pra você fazer Tipo assim, uma ou duas Oitão, oitão Oitão pela comunidade Batatas com sorvete Eu acho que eu dou oito também É, essa aqui vai ser unanimidade Eu também dou oito Porque o sabor fica bom Igual vocês falaram Não vou ficar fazendo isso, né? Sorvete com batata Mas se fizer também não fica ruim Só que eu acho que o que mais atrapalha Na verdade é temperatura Que um é gelado e o outro é quente É Aí fica estranho Ah, não, mas mole também ia ficar um bom É Ia ficar pior Tá vendo? Por isso que é oito É, oito Próxima rodada Miojo Ah, essa é uma das minhas comidas favoritas, né, gente? Miojo, tem que respeitar Isso aqui é bom com tudo Acho que é bom E molho de tomate Pô, e sinceramente Eu acho que é a combinação perfeita Porque é tipo Bacarrão bolonhesa E eu nunca pensei em fazer isso Só que eu nunca pensei em fazer isso Eu sempre misturo miojo com requeijão Com ovo Com creme de leite Agora com o molho de tomate Realmente Vamos ver Perfeita Tá parecendo que a ideia é perfeita Não, amor, olha a cor Tá parecendo que é o Isso aqui é o É o ato da comodidade É Você faz o miojo e come macarrão bolonhesa Sim É mesmo É verdade Gente, juro pra vocês Eu acho que isso aqui vai ficar muito bom Eu também acho Ah, o cheiro tá legal, né Ó Será, Dedé? Primeira vez Hum Eu só joguei muito molho de tomate Foi mal, galera Foi mal com a humanidade Hum Mas ficou muito bom Hum Eu gostei muito Combinou muito Olha aí Eu gostei muito, olha Combinou muito Muito, muito, muito Eu vou inclusive Quando acabar esse vídeo Fazer um miojo quentinho na hora É, com o molho de tomate Com o molho de tomate Hum Malou mesmo É, ficou bom com força Você acha que conquistou meu nove O dez O dez Conquistou meu dez O dez é aperfeiço Só não vou falar que tá perfeito Porque eu não provei os outros Conquistou meu dez Pra meu nove Esse aqui Eu vou de dez também Que ele tá ali, ó Com a pipoca e o limão Tá chiquezinha Tá com a pipoca e o limão Chiquezinha Chiquezinha Tá com a pau com a pipoca e o limão Próxima rodada Que isso Agora a gente me botou um pouco É uma situação chata, né Ficou forte aqui Uma coisa Mamão Deselegante Muito deselegante Mamão com arroz É um negócio A planta só tinha falado assim Não, são coisas que tem pessoas que comem Eu tô tentando imaginar Que pessoa que com mamão com arroz Eu tô imaginando assim Um do Lengão Você chega em casa Seu pai tá lá no sofá Com prato de arroz e mamão Misturando e comendo Isso é loucura Cara, eu amo mamão E eu amo arroz Pode ser que fique bom Tô afim Eu amo arroz Mas mamão não ama Nossa, eu amo mamão Eu tô com preconceito dessa mistura Eu também tô Tomara que eu me surpreenda Sei não, viu Dedé Acho que deu ruim Tudo ser mal Eu tô fraquíssimo Pra mim é pior Pra que isso Pode falar? É muito ruim É muito ruim Péssimo Esse é péssimo Entende? É tão esquisito É tão esquisito Ao ponto do óleo da batata Com o doce do sorvete Eu achei menos Eu achei que o arroz tem gosto de gordura A batata tem gosto de gordura Você entendeu? Entendi Então tipo assim É tipo uma massa com fruta É Só que eu dei oito pela batata do sorvete Por conta da comunidade do Orkut Batata do sorvete Foi isso, entendeu? Esse aqui não tem uma comunidade Com certeza esse aqui não teria uma comunidade do Orkut Não teria Então esse aqui não vai merecer meu oito Vai merecer meu seis Esse aí eu dou dois Entendeu? Seis Eu dou dois Esse eu dou quatro pra ele A textura Uma é muito diferente da outra E veio o arroz aqui salgadinho Com um ano Eu não gosto nem do mamão puro Mas é do arroz também Eu amo mamão Eu amo arroz E como ficou um pouquinho doce Me lembrou um pouco de arroz doce Inclusive me deu vontade de comer Inclusive é um trauma meu Eu não gosto de salar de fruta Salar de fruta Porque todas tem mamão Aí eu não consigo comer Porque eu não dei o mamão Salar de frutas Poxa Eu sou traumatizada Com a laranja assim Com o caldo Vou fazer uma salar de fruta Sem mamão Próxima vai Próxima rodada Nem sei quantas tem Tá gente? Não sei Vamos lá Próxima Pra mim isso é normal Pra mim isso é normal também Normalzíssimo Eu amo Porque tipo assim Sabe milho cozido? De praia É Eu como com cachorro e maionese Tem gente que come com manteiga É muito bom também Mas eu prefiro com cachorro e maionese Porque a manteiga tem gosto de gordura Então tipo assim Eu prefiro E tem gente que acha tipo Esquisito Eu pego latinha Gente eu sou tão apaixonada com milho Eu, Ricardo A gente pega Na latinha Chorra que é de chuva e maionese Não fica bom demais Sabe o que eu acho que vai ficar parecido? Quando você tá comendo Sanduíche O hambúrguer e o cachorro quente O hambúrguer e o cachorro quente Aquele final que sobra assim ó Ah é O final é o melhor Acaba que todo mundo faz isso É Isso aí vai ser maravilhoso Eu acho Isso aqui tem cheiro de podrão É Exatamente Na minha opinião Na minha opinião Esse aí é o 10 Esse é a minha perfeição Esse merece 10 demais Não O miojo também tá sensacional Mas Esse também ficou incrível Mesmo parar Para aí ó Esse é maravilhoso Em off aqui o André falou assim Nossa a gente podia ter pegado um papel Pra ir anotando Que às vezes a gente esquece E desproporciona né Porque a pipoca e o limão Ele deu 5 E esse mamão 2 2 Então foi muito proporcional Sendo que tá no mesmo nível de ruim Aí eu falei Cara Eu ainda achei a pipoca e o limão Pior Do que o mamão com arroz Você acredita? Eu amei a pipoca e o limão Meu Deus do céu Eu odeio mamão Eu odeio mamão Bom 10 também 10 10 10 de todos Arrasou Esse aqui é muito bom Próxima rodada Antes da última rodada Se você ainda não deixou o like Deixa o like Inscreve no canal Ative o sininho Dedicação para não perderem o vídeo Esperteu você maratona Camila Lola Escreteu você 3 vezes por dia Meio dia 4 horas 7 e meia E sábado domingo 1 É isso Última rodada Pão com feijão Até combinou É Rimou né Rimou É Olha Esse aqui eu tenho que dizer pra vocês Conheço pessoas Que acham muito Muita gente acha muito comum É esquisito Quando a gente olha Mas vocês vão achar normal Quando eu falar com vocês Festa junina Caldo de feijão Sempre tem um pãozinho Molha o pão e já era Gente isso aqui deve ser muito bom Deve ser bom mesmo Vambora Vamos provar É Não Você parar pra pensar Tipo assim Nossa É Tá Vamos ver Deve ser esquisito Mas vamos ver Pelo menos Os dois são salgados Exatamente E a textura do pão né Eu gostei gente O pão é bom com tudo Hum Eu gostei Né Nú Não é meu 10 Mas eu gostei O sabor não fica ruim não Fica não Sabe o que que é Eu Sou apaixonada com arroz e feijão Os dois tem que tá junto É um Assim É uma junção É um casamento É uma dupla perfeita Duas metades da laranja É As metades da laranja Laranja completa eu diria E aí o que que acontece Alegria Aqui tá parecendo que eu tô comendo só o feijão Então tá faltando arroz Exatamente Entendeu Porque o pão ele não é o arroz Ficou bom Mas o gosto do feijão ele fica intenso Prevaleceu Exatamente Então Sete que é meu número preferido Eu vou dar seis Eu dou seis Porque eu dou uma segunda oportunidade Entendeu Eu vou dar seis também Ficou com muito gosto do feijão Eu sou apaixonada com feijão Tá bem piradinho É aquele critério O feijão puro é melhor do que ele com pão Então pra mim é seis Isso E o pão também puro é melhor do que pão com feijão Então Seis Justo Sete Bom Agora é a hora Da gente relembrar todos que passou Votar no pior Votar no melhor Já sabem? Já sei Eu já sei também Já sei Pra mim Na minha opinião O pior é a pipoca com limão E o melhor O miojo Com o molho de chubate Na minha opinião O pior é o arroz com mamão E o melhor É O milho com ketchup Ah eu tô igual o Braga É a mesma coisa Arroz com mamão é horrível Não comeria nunca Eu também não Eu também não Eu também não Eu também não Eu também de brincadeira Bom Votem aí Votem aí E me fala o que é comum daqui Pra vocês também Fechou? Votem aí o que vocês acham que ia ser o pior O que vocês acham que ia ser o melhor E o que é comum pra vocês Bom Um beijo E até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Se vocês quiserem um segundo vídeo desse Com outros experimentos malucos Vou trazer o Ricard Que é mestre na loucura Ele me traz Fechube com feijão Ele é peculiar E assim vai Macarrão com feijão Ele jogou Ou sabia que muita gente falou que macarrão com feijão é muito normal E é muito normal de fato É muito normal de fato Sabia? Não Macarrão com feijão é Ó você vê ó Pensa no domingo lá Meio dia Que sua mãe faz aquele frango com molho Arroz, feijão e macarronado Macarronado Com molho só Você mistura tudo É isso É comida de roça Você que não Não mas eu tô falando assim Você pegar um prato Botar só macarrão E jogar feijão em cima Não Não Meu pai come assim Que isso Porque é comum pra uns Pode não ser pra outros É o quarto de dois Isso aí Vambora Um beijo e tchau